E a gente começa então hoje falando dessa questão do deputado, do senador, melhor dizendo, Chico Rodrigues, vice-líder do governo Bolsonaro no Senado Federal, que foi pego com 30 mil reais na cueca, segundo consta, numa operação da Polícia Federal que aconteceu em Roraima e que está investigando o desvio de 20 milhões de reais de uma emenda constitucional, de uma emenda, não, desculpe, de uma emenda parlamentar, né, que ele conseguiu, o senador, lá para o estado dele para o combate à Covid-19. Então é um dinheiro que era para ir para a saúde e, segundo a Polícia Federal investiga, esse dinheiro foi desviado e lá na casa do Chico Rodrigues foram encontrados 30 mil reais que, segundo relatos, estariam dentro da cueca e mais dentro ainda das nádegas, para não dizer outra coisa, do senador. O que já aconteceu depois disso, gente? Agora há pouco, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele suspendeu, afastou do Senado por 90 dias o senador. E agora vai caber aos colegas dele, aos senadores decidirem se essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal vai ficar valendo ou não. São senadores que vão decidir, em última instância, se esse afastamento vai acontecer enquanto o senador se explica, se justifica. Essa foi uma consequência já dessa apreensão feita aí pela Polícia Federal. A outra consequência foi que ele foi exonerado do cargo de vice-líder do governo Bolsonaro. E curioso, muita gente está lembrando isso, que ontem o presidente Jair Bolsonaro, questionado sobre corrupção, ele que disse que a corrupção acabou no governo, olha que surpresa, não é mesmo? Bom, ele tinha dito que se tivesse caso de corrupção, ele ia dar uma voadora, ou seja, ia chutar para longe. E de fato foi o que aconteceu, né? O vice-líder do governo aí no Senado já não é mais. Agora, o curioso é que o presidente, para variar, né? Aliás, Jair Esperado, está querendo se descolar. Está querendo se descolar, dizer que não é bem assim, que não conhece, que era vice-líder por um acaso. Mas não é bem assim, não. Dá uma olhada nesse vídeo, que já foram buscar lá nas redes sociais. É uma maravilha, né, minha gente? Hoje em dia, queridos, falou, escreveu, o povo pegou. Já deu o print, não tem como fugir. Olha aí a amizade, a intimidade dos dois. Veja. Olá, bem-vindos. Estou recebendo aqui o Chico Rodrigues, que vocês todos conhecem. Chico, qual a palavra? Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro, de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles índios tempos... É quase uma união estável, hein, Chico? É, com Deus. E, na verdade, nós ficamos muito felizes com essa sua caminhada, pelo seu patriotismo, pela sua luta em defesa do Brasil, dos princípios, dos alunos, da família. E, acima de tudo, essa recomposição de liderança que o país precisa. E você, na verdade, está absorvendo todo esse sentimento do brasileiro de uma retomada da moralidade, de práticas, na verdade, republicanas, para que possamos dar exemplo a essa juventude, que será, com certeza, o futuro do nosso país. Né, gente? Não é mole, não, né? Bom, o presidente quis dizer que não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com ele. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que ele é vice-líder do governo no Senado, ele não é do governo, é outra coisa, ele é só um auxiliar, ele não faz parte do governo. Aliás, segundo o próprio presidente, o governo é lá no Executivo, são os ministérios, são as estatais, são os bancos federais, mas o vice-líder escolhido por ele, para ser representante dele no Senado, não tem nada a ver com ele. Tá bom para você? Mas agora vamos ver os memes que estão rolando aí na rede, para a gente se divertir, né, meu povo? Porque, olha, pelo menos isso, né? Dez desculpas para o dinheiro entre as nádegas do vice-líder do governo Bolsonaro. Um, o governo colocou o dinheiro no centrão. Dois, não é possível provar nada, porque as imagens ficaram borradas. Ai, que horror, sensacionalista! Três, Chico Rodrigues tem o cheio de dinheiro. Quatro, com a desvalorização do real e a falta de papel higiênico, ficava mais barato usar dinheiro. Ai, meu Deus! Cinco, era só um dinheiro sujo, nada demais. Seis, o dinheiro era de rachadinha. Sete, ele aplicou em um fundo. Oito, ao contrário do que diz Paulo Guedes, o real foi para o buraco. Ai, que horror! Nove, ele comeu dinheiro achando que era capim, e aí saiu pelo outro buraco, né? E dez, é um tratamento para a Covid-19, que substitui o ozônio no reto. Olha, essa é boa! Será que foi isso? Ai, gente, o povo é muito criativo, né? E tem mais, né? O Edu separou outras coisinhas aí para a gente. Vamos dar um giro aí pelo que estava rolando na internet. Ah, olha lá. Senador Alvo da PF emprega o primo do carnuxo. Vamos falar sobre isso. É o tal do índio. Aquele primo. Já, já. O que mais, Edu? Ai, dinheiro eu aplico no fundo. Que horror, né? Tem mais? No meu governo não tem corrupção. Ai, que horror! O que mais, Edu? Traga um cão. Ai, pelo amor de Deus, gente. Que horror! Não, o povo, olha, vou te falar. Acho que acabou. Bom, acabou aqui, né? Porque nas redes está cheio de coisa. Pode se divertir. Se está sem programa animado hoje à noite, vai para o Twitter, porque você vai achar. Põe a hashtag lá. Nem sei qual que está sendo a hashtag. Nem tenho até medo de saber. Mas com a hashtag você vai encontrar muita coisa divertida. Deixa eu ver.